O prefeito Alexandre Ferreira também falou a respeito dessas oportunidades e daquilo que vem sendo feito no intuito de gerar novas vagas de emprego no município. Vamos ver. Nós temos 200 vagas de trabalho em abertas em diversas áreas aqui no site da Prefeitura. As empresas publicam no site, divulgam através do Emprega Franca. E você pode acessar o site da Prefeitura e ter acesso quais são esses empregos e onde eles estão. Nós criamos alguns projetos para melhorar o emprego na cidade. Entre eles, o Emprega Franca, que busca facilitar a intermediação entre o trabalhador e as empresas que buscam esses colaboradores. Então é interessante você buscar no site as informações. Um segundo projeto, nós trouxemos de volta o Caminho para o Emprego, com cursos de capacitação e qualificação. Um terceiro, nós implantamos o Venda Legal, isso mesmo, com incentivo a você que deseja e a você que quer abrir o seu próprio negócio, a sua própria empresa. E o quarto projeto, o Exporta Franca. Ajuda as nossas empresas aqui da cidade a vender os seus produtos para outros países. Isso mesmo, exportar aquilo que a gente produz.